Estamos numa alta perseguição aqui, ali na frente tem um Triceratopsub, vamos ver se a gente consegue pegar ele, já estão atacando, olha só, vai ser a nossa comida sim, pequeno. Caraca, você me acertou, velho. Eu tô tentando me juntar aqui a caçada, mas sei lá, é só eu tomar uma cabeçada dele que eu vou pra além. Nossa, deu um pisão ali. Ih, rapaz, acho que acertou, acertou a nossa mãe. Bora, 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 a gente consegue. Vai, acho que não pegou não. Aí ó, ele já tomou várias mordidas. Boa, boa. Eu acho que ele acertou uma cabeçada na nossa mãe, deixa eu ver aqui ó. Não, ela não tá ferida, não, ela tá ferida sim. Ih, rapaz, ela tá ferida eu acho. Deixa eu ver, tá ferida, tá ferida. Nossa mãe, se quiser descansar, não preciso, não tô com tanta fome assim. Ih, agora pegou. Ih, agora ela tá muito ferida. Olha isso, tá muito machucada. Ela vai ter que deitar. Deita aí, mãe. Você não vai conseguir. Deita isso, isso, deita. Caraca, olha isso. Eu queria ajudar. Aí ó, tá mordendo, tá mordendo. Boa, boa, boa. Nosso pai tá sinistrão aqui. Ele já tá ferido, ele tá ferido. Aí a gente vai conseguir. Aí ó, só mais algumas mordidas. Tá mordendo, boa. Boa. Ele tá gritando e nem sabe mais o que fazer. Tá perdido. Onde é que eu tô? Opa, tem que cuidar pra ele não vir acima, pra cima de mim. Calma, calma. Aqui ó, tá desnorteado agora. Tá desnorteado. Nosso pai também tá machucado? Mas ele tá mais. Eu vou tentar dar uma mordidinha. Peraí, peraí, peraí. Aí ó, toma. Toma. Ele tá fugindo, tá admitido. Eu não entendi o que ele falou. Ah, mas eu acho que ele vai cair agora. Ele vai cair. Ah! Quase pegou. Nossa, passou muito perto. Eu senti na minha orelha. Ih, ele tá vindo pra cima dele. Tá nervoso. Ele deve tá cansado agora. Ele já deu alguns pisões e também correu bastante. Mas o nosso pai não cansa. Isso aí, pai. Muito bom. Vou ameaçar também. Aê! Boa! Conseguimos! Cadê a mãe? Ela tá deitada? Lá tá ela. Tá descansando. Isso aí, fica deitada. Senão, tu vai falecer. Provavelmente, desangramento. Porque o trike, ele dá. Mas aí, conseguimos aqui. Agora, essa comida. Muito bom. Olha só. Olha que legal. Aí, agora sim. Agora sim. Estamos 100%. Foi uma boa caçada. Muito boa mesmo. Esse trike aí vai durar um pouquinho. Aqui perto tem um lago que a gente pode ir depois. Pra se hidratar. Caraca. Olha a nossa mãe. Um trabalho! Com certeza, a gente vai precisar descansar um pouco. Pra pelo menos se curar. Vai que vem um carnívoro, alguma coisa. O pessoal aqui tem que estar mais ou menos 80%. Olha o camarassauro lá longe. Eita. Lá longe tá passando o camarão. Tá indo embora. Tá bom. Vamos ficar aqui. Descansando. Até todo mundo ficar bem. Ó. Tô escutando o Uta aqui. E já chegou. Tem um ali. E tem mais um ali, ó. Pelo menos eu escutei. Tô ameaçando ele. Ih, vai querer nossa carcaça. Ainda bem que a gente ficou um tempinho aqui e já conseguiu se recuperar. Pelo menos acredito que os nossos pais conseguiram. Olha só o outro Uta ali. Eu falei que tinha dois? Tô escutado o outro. Pode ter um terceiro aqui no meio do mato. Não sei agora, velho. Ih, rapá. Ih, rapá. Começaram a se morder ali. Deixa eu correr pra cá porque o batalha com o Uta vai ser sinistra. Eu não consigo. Ih, olha ali, ó. Tô se mordendo. Tô mordendo. Caraca, eu acho que pegou algum. Aquele outro ferido ali. Aquele branquinho já era. Aí, o branquinho já era. Toma. Agora eu saio aqui, ó. Eu nem fiz nada, tá ligado? Ui, rapá. Tem que cuidar. Opa. Vai pra lá, Uta. Vai embora. Teu amigo aqui já era. É, pelo visto eram dois mesmo. Aí, muito bom. Vou até comer o amigo dele aqui. Pera aí. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pronto. Perfeito. Esse aqui é o Windoraptor Inverso. Ele é branco. É Albino. Albino Raptor. Olha só. Ele tá tentando ainda. Vai embora. Vai embora. Cara. O que que tu quer? Teu amigo já foi. Como eu disse, de fato eram dois mesmo. Até porque, se tivesse um terceiro ou quarto, eles iam atacar. Não iam deixar isso aqui cair. Sim. Ó, foi embora. Acho que esse... Não, tá ali ainda. Eu vou deitar aqui já. Pronto. Ele tá pensando. É, foi embora agora. Perfeito. Beleza. Muito bom. E a nossa mãe tá mais ferida ainda. Caraca. Agora com mordida de Uta. Ela tem bastante sangramento. Quer dizer, não que dá muito, mas ela já tava ferida, né? Por isso que eu disse que é perigoso. Olha só. Eu tô vendo daqui, ó. Não só aquele camara que a gente tinha visto antes, que tá ameaçando ali os Carnotauros. Mas também uma família de Carno. Pelo menos é o que parece. É um pequenininho e um adulto. Eita, nossa. Aqui a nossa família já gulosa, completamente devorou, né? As duas carcaças. Essa família é sinistra. E olha só. Tá vindo pra cá. Ih, olha lá o Uta. Epa, o Uta apareceu, véi. Vai pegar o pequeno. Eu não sei se a gente pode ajudar. Eu acho que não, na real. Porque é outra família. Ih, rapá. Tadinho. Não, vamos ajudar, galera. Vamos ajudar. Já era. Não tem que ajudar. Já foi. Ih, rapá. O Carno não... Ih, ficou... Ih... Não vai querer sair da carcaça. Olha ali, ó. Tá em volta. O que a gente faz, família? Tá todo mundo parado aqui, perplexo. Que maldade, cara. Isso você faz. Ih, rapá. Tô lutando ali, ó. Eita, nossa. O Uta vai pegar. Vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Bora, 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 bora. Eu vou ir pra frente, se eles me seguirem. Aí, ó. Vamos adotar esse Carnotauro adulto aí. Caraca, a cavalaria agora. Até eu tô aqui no meio. O Uta tá dando a lei em todo mundo. Ah, eu vou me esconder, né? Porque eu sou filhote. Vou ficar aqui de boa. Vou ficar só observando. Apoio moral. Isso aí, galera. Vai. Caraca, o Camara não para de ameaçar, velho. Não sei o que ele tá ameaçando ali. Aí, vamos pegar ele. Caraca, é um Uta versus três Carno. Mordeiro. Aê. Finalmente. Finalmente. Aquele Uta Aptor. Olha lá, tem um Estego lá. Era isso que o Camara tava ameaçando o Estego? Beleza. Aê. Conseguimos. Conseguimos vingar. Boa. Vamos dar amizade aqui. Provavelmente agora ela vai agradecer a gente. É macho ou feio? É macho. É ele. Desculpa, desculpa. Provavelmente ele vai começar a agradecer a gente agora. E vai querer mesmo entrar na nossa família de fato. Até porque a gente, né? Ajudou ele. Infelizmente, não conseguimos chegar a tempo pra salvar o filhote, mas... Né? A vida segue. Sou o único filhote aqui. Faz tudo parte do plano. Capaz, tô brincando, galera. Brincadeira. Enquanto isso, tá lá o Estego e o Camara se ameaçando. Olha o Austrinho passando. Eita. Tem um Austrinho aqui, ó. Carniceiro não. Carniceiro aqui não. Sai pra lá. Carniceiro aqui não tem verso. Vou dar uma mordida. Volta aqui. Volta aqui. Ai, socorro. Me salve. Eu vou lá intimar o Austrinho e sair correndo. Ah, vou ter que ir ao Austrinho. Vem aqui. Não adianta pedir socorro. Você não vai ficar salvo da gente. Qual pegaram ele? Caraca, meus três agora. Eita, coitado do Austrinho. Tá bom, né? Me deixaram aqui sozinho. Tô de boa. Solitário aqui. Vida triste. Isolado. Ah, não. Chegou o pai aqui, ó. Ei, pai. Beleza. Tá, conseguiram correr o Austrinho ali pelo menos. Deixa eu deitar aqui agora um pouquinho. Rapidão. Se bem que, na real, eu devia comer. Eu vou comer e depois a gente deita. E aí segue viagem. Porque eu tenho que tomar água. Desde aquele momento que a gente caçou o Sub, eu ainda não tomei uma água. Acho que ninguém tomou aqui. Realmente. Eu fiquei deitado aqui um pouquinho. Não tinha percebido, pessoal. Mas eu consegui aqui virar adulto. Claro que não totalmente. Óbvio. Recém cresci. Olha aqui, ó. Pequeninho ainda. A nossa família, ela tá bem aqui. Só que aquele outro carno que tava com nós, ele decidiu ir embora. Olha, não sei porquê. Simplesmente foi. Ele vai querer mesmo entrar na nossa família de fato. E... Tá louco. Já comeram tudo. Tem uns galimimos aqui que eu tô escutando já faz um tempo. Ali estão eles, ó. Estão agachadinhos ali. Não deu boa. Eita. Voltou pra correr eles. Vamos lá porque eu tô precisando também tomar água muito, muito mesmo. Então, bora. Vou gritar aqui pros nossos pais. Eles vão ter que seguir a gente. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vimos tomar água. Vocês estão vindo? Pelo menos nosso pai tá vindo. Ué, cadê a fêmea? Deixa eu aproveitar aqui que ela não veio ainda. E vou utilizar o meu faro. Vou localizar aqui o laguinho. Se eu não me engano é pra cá. Acho que é pra lá, na real, onde eu tô olhando. Cadê a fêmea, velho? Cadê a fêmea? Fêmea? Cadê você? Alguns momentos depois. Ela sabe se cuidar. Vocês viram. Lutou contra a Uta, lutou contra a Sub. Só consegue. Confio. Vou correr. É aqui na frente. Tenho quase certeza. Tô escutando os gal... Peraí que travou. Deu, voltou. Bora. Eu estou escutando os galhos. Eu acho que eles estão seguindo nós. Aqui, ó. Aqui do lado. Não é que estão seguindo mesmo ali, ó. Ah, vou pegar um deles. Esprevenidão agora. E aí, galhos? Ah, o galho viu, velho. Não deu pra pegar ele. Eita, passou aqui no meio. Tem que cuidar porque o chute dele é sinistro. É uma patada, gente. Ó, a fêmea chegou. Falei? Falei que ela conseguiu se localizar? Ó, o galho aqui. Sai pra lá, galho. Vou correr. Acho que é aqui na frente, ó. Estamos chegando. Finalmente. Preciso tomar água. 20 minutos depois. Aí, ó. Conseguimos chegar. Finalmente. Finalmente água. Vamos tomar aqui. Nossa, muito bom. Mas bom, pessoal. Vai ficando por aqui. Então, eu já cresci. A gente conseguiu fazer umas caçadas muito épicas. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam de, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também, não se esqueça de deixar o seu likezão. Muito obrigado. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.